E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTur, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje mais um vídeo aqui da nossa série Caçadores de Lembranças Que é a série que eu mostro o item que eu consegui em brechós e feirinhas aqui perto de casa Hoje eu vou mostrar aqui miniaturas, bem legais aqui que eu consegui Entre aqui, animes, tokusatos, kamenhaide, entre outros Então eu vou começar aqui mostrando os itens que eu consegui de Digimon Que são esses dois Primeiro aqui é um, coloca a câmera É um Ogrimon Aqui Miniatura pequenininha né Dessas daqui que vem naquelas máquinas né Que você colocava moeda, que se eu me engano era 2 reais Você colocava moeda, virava alavanquinha e caia bolinha né Lá no começo dos anos 2000 Vinha esses Digimon né Eu fiz um vídeo baseado nessas miniaturas né Nessa coleção que eu tenho dessas miniaturas Então dá uma olhada na playlist de Digimon que tá bem legal hein Então o primeiro aqui é o Ogrimon Um pouquinho desgastado mas baseado no tempo né Essa aqui é uma miniatura que deve ser dos anos 2000 Uma miniatura de 20 anos Até que tá em bom estado né E a próxima aqui Uma miniatura bem bonita do Angemon Angemon aqui né O Digimon do TK Esse daqui é o Digimon da alavanquinha Que ele tem um botãozinho aqui né Que você aperta Os braços levantam né Lembrando muito os bonecos de hoje em dia do Dragon Ball né Da alavanquinha Esse aqui é o Digimon da alavanquinha Ele tem articulação aqui na cintura Os braços eles podem subir Sozinhos Ou pressionando o botão E aqui no pescoço ele não mexe né Parece que tem uma articulação Mas devido aqui Ao cabelo e as asas né Que são tudo uma coisa só Ele não mexe a cabeça Mas é um item bem legal aqui Né Muito bem feito Não encontrei patente Então deve ser alguma versão alternativa né Da época Lá da época que o Digimon passava na TV Globinho Mas tá muito em bom estado E eu resolvi pegar pra minha coleção E nesses dois Eu paguei no total de 5 reais Então pra mim Valeu muito a pena Continuando aqui com os animes Eu consegui esse Shippo Do anime no Yasha Esse aqui já é oficial Né Ele era um chaveirinho Mas infelizmente eu não encontrei a parte né Da corrente Como vocês podem ver aqui Ele tá muito bem feito Esse aqui eu paguei 3 reais nele Mas uma versão de um anime Que não é muito conhecido Pelo menos na parte de miniaturas Por aqui né E Sendo um produto oficial Acho que 3 reais Foi bem pago né Aqui nosso terceiro item O Shippo O próximo aqui É um desenho Né Mas como vocês sabem Eu curto muito Snoop Então aqui É um carrinho aqui do Snoop Como vocês podem ver Ele tá um pouquinho solto né Mas ele é totalmente de metal Né O Snoop aqui Num tanque de guerra Né Bem bonito aqui Um pouquinho desgastado Mas depois eu vou dar uma pintada nele né Colorei ele aqui Pra ele ficar show E o legal dessa miniatura aqui Desse carrinho Como vocês podem ver aqui A patente dele Ele é um carrinho de 1966 Né Lançado aqui pela Estrela Né Oficial aqui Made in Brasil Vocês podem ver aqui Nesse aqui eu paguei 5 reais Mas pela raridade aqui né Pela data Eu não pensei duas vezes E como eu gosto de Snoop né De qualquer jeito eu ia pegar E aqui vocês podem ver Aqui a solda Tá um pouquinho solta né Aqui onde segura Mas depois eu vou colocar Uma gotinha aqui de cola Aquelas Super cola né A gente prende aqui Acabou o problema né E a pintura é a coisa mais simples né É só pegar uma pintura Um tinta pra Pra de artesanato Tinta de metal E plástico Que você consegue Customizar aqui Deixar a miniatura Nossa até caguejei Miniatura Show Então aqui o Snoop No seu tanque de guerra Agora Vão ser dois itens aqui De tokusatsu Eu posso usar tokusatsu É Que é Super Sentai E Kamen Rider Vou começar aqui com Aqui o Ranger Azul Né Ou o Aba Ranger Azul Né Se você quiser a versão Japonesa né Isso aqui é uma versão do McDonald's De 2005 Dessa coleção aqui Eu tinha o amarelo E o vermelho Então esse aqui Aumenta a coleção né Se não me engano Tem o preto Eu acho que tem o Amarelo Não lembro qual é Qual a versão que tem Só sei que eu tenho certeza Que ainda tem o preto Que eu não tenho Né Eu acho que no total São cinco Então aqui O Aba Ranger Azul Ou O Ranger Azul Da série Power Rangers Dino Trovão né Que é o nome que a série Veio aqui pro ocidente Tá em bom estado Tá com os adesivos Que é uma coisa rara De se encontrar né Sempre tá desgastado Os adesivos E vai pra minha coleção Com certeza Articulação básica Aqui nesses dois braços Articulação de cintura Bem Bem mínima Articulação aqui no pescoço Não tem base Ele vinha com Um item né Com uma arma Aqui Mas infelizmente Esse veio faltando né E nesse aqui Eu paguei Foi Acho que foi quatro reais Se eu não me engano Então Mais um item aqui De Super Sentai Ou Power Rangers Que vai pra minha coleção E agora O último item Que pra mim É a cereja do bolo É uma raridade Que eu consegui Por um preço Bem barato De Kamen Rider Que é Esse aqui É o Hydron Que é o carro Do Kamen Rider Black RX Uma raridade Que eu paguei Somente 20 reais Esse aqui É uma versão Glass Lit Então é uma versão Que foi lançada Aqui no Brasil No comecinho Da década de 90 Como vocês podem ver Ele tá bem íntegro né Por uma Um carro Uma miniatura De Mais de 30 anos né Vocês podem ver aqui A parte mais importante Que as anteninhas Que costumam quebrar Tá aqui Intacto Que é muito difícil Encontrar Porque essas anteninhas São bem frágeis né Tem um pequeno Quebradinho Aqui na ponta Né Que era pra ter Mais uma escama aqui Infelizmente Tá quebrado Mas nada demais né Aqui embaixo Pra vocês verem Ó Glass Lit Né Made em Brasil Muito legal Um carro De uma Que não existe mais né Essa Fabricante de brinquedos né Felizmente Que ela trazia Tudo que era relacionado A Tokusatsu né E Eu tive a sorte De ir na feirinha Encontrar Ele aqui Por Míseros 20 reais E pra mim Esse aqui Foi o achado Do dia né Vou mostrar aqui Pra vocês Esse aqui Se eu não me engano Ele segue os padrões né Da versão japonesa Né O molde Veio do Japão na época Pra fazer Vindo com a versão japonesa Você conseguia levantar aqui né A porta Mas a versão aqui Da Glass Lit Ela é toda Fixa né Com plástico fixo Mas É linda Do mesmo jeito né Pra quem curte Kamen Rider Tokusatsu Né Cultura anime Em geral Isso aqui É uma raridade E vai fazer um Vai ter um espaço Especial na minha coleção né Aqui uma última virada Depois eu vou Ver se consigo Os adesivos né Que era aqui O símbolo aqui Do Kamen Rider né Black RX Mas está muito legal Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aqui Caçadores de Lembranças Onde eu trouxe aqui Vários itens relacionados a Animes Tokusatsu Kamen Rider Power Ranger Super Sentai né E Snoopy Né Onde eu trouxe aqui Dois Digi-Wons O Shippo de No Yasha O Snoopy Aqui no seu tanque O Aba Ranger azul Ou Power Ranger azul Né Do Dino Trovão E o nosso Hydron Carro do Kamen Rider Black RX Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o Jata Turbo E até a próxima Até a próxima Obrigado.